O vídeo de hoje é um oferecimento Suhai. Faça uma cotação simples e rápida e garanta um super desconto com o cupom BILMOTOCA, Academia do Mecânico. Faça você mesmo a manutenção da sua moto ou aprenda ainda uma nova profissão. Seja referência entre seus amigos e mestres da manutenção. Trabalhe com o mercado que mais cresce, consertando celulares. Todos os links na descrição. Olá motocas, a nova CB 125F 2021 chega a ser 11 kg mais leve do que a versão anterior. É mole? Vou explicar tudinho para você nesse vídeo de hoje. Essa moto inclusive chega a ser vendida nos países vizinhos como o Twister 125. Mais um lançamento da Honda Internacional aqui no canal BILMOTOCA e continuamos aguardando também as novidades por aqui no Brasil. Enquanto não sai nada, a gente conta para você o que está rolando em outros países. Antes da parte técnica, vamos dar aqui uma olhada no visual da nova CB 125F que passou por um facelift. Moto está mais bonitinha, com linhas mais arrojadas. Moto que conta aqui com freio a disco na dianteira, suspensão telescópica tradicional. O paralama dianteiro, ele é bem longo, né? Um paralama que protege ali toda a parte do motor, já que ela não conta com nenhum spoiler de proteção. Esse paralamas aí ajuda, ajuda na defesa do motor contra pedrinhas, contra detritos e fica tudo certo. Detalhe também para uma nova aleta do tanque. Você vê que ela tem agora uma linha diferente, protege aqui o piloto do vento, protege da chuva. Dá uma moral para as pernas do piloto, essa aleta mais longa do tanque. Linha bem agressiva, mais esportiva. Afinal, como eu falei para você, ela chega a se chamar Twister em outros países. Essa moto é vendida também na Europa, viu gente? Mas infelizmente a linha de entrada da Honda não conta com ela por aqui. Uma moto bem interessante aí na categoria de entrada e agora mais leve. Vou te contar aqui o que os caras fizeram para deixar essa moto mais leve. Passando a ficha técnica no oferecimento da Academia do Mecânico, faça você mesmo a manutenção da sua moto. Link na descrição, seja o cara referência entre seus amigos, o cara que saca de moto. Enquanto eu falo da moto, enquanto eu falo das especificações, você vai curtindo aí imagens da nova CB 125F. Ela que teve mudança também na parte de trás aqui da carenagem, próxima alcinha do garupa. Essa parte também mudou. Farolzinho também está um pouco diferente, carenagem do farol também um pouco diferente. Isso aí você vai conferindo durante o vídeo. Vamos lá. Uma moto popular esportiva para a galera que está começando. E agora 11kg mais leve porque o motor ESP Enhanced Smart Power tem uma baixa fricção, melhorando significativamente a economia do combustível, enquanto mantém o desempenho, galera. Portanto, a moto é mais leve, mais econômica e mantém o desempenho. Olha aí que bacana essa tecnologia Enhanced Smart Power. Eu não sei como vai ser chamada a tecnologia em todos os países, mas por aqui, nesse site internacional, os caras estão chamando o motor de arranque ACG. Iluminação da moto em LED, não reparei se o farol principal também é em LED, mas aqui na ficha está dizendo que sim, que a moto está toda em LED. Você é mais atento, se liga, depois você comenta aqui embaixo, tá? Como eu gravo a voz separada das imagens, muita coisa acabo perdendo, mas os inscritos não deixam passar nada. Os caras estão sempre atentos aí em todos os detalhes. Essa moto conta com o painel em LCD, o painel conta com a função Eco, tem até indicador de marchas nessa moto aí. Olha que bacana. Mas vamos lá, o foco aqui ainda é no motor. Esse motor ESP aprimorado, ele oferece uma economia de combustível extra de até 27%, galera. Isso sem perder desempenho, 27% é um absurdo. Essa tecnologia nova aí reduz o peso do motor em até 7 quilos. O câmbio é um câmbio de 5 velocidades, uma nova estrutura de aço tubular também, deixando a moto 1,7 quilos mais leve. Então está tudo contribuindo para esse peso total aí de 11 quilos a menos na versão 2021 da CB 125. Então, o peso em ordem de marcha da moto, aparentemente aqui na faixa de 117 quilos, tá bom, gente? Moto realmente bastante leve, o motor é um OHC há quatro tempos com refrigeração a ar, são 124 centímetros cúbicos de cilindrada, taxa de compressão de 10 por 1 e são 10,7 cavalos de potência a 7.500 RPM. O torque de 1,1 quilograma força metro a 6.000 RPM, tanque de combustível com 11 litros de capacidade, 1 litro de óleo no motor, a distância entre eixos de 1.280 milímetros, altura do assento de 790 milímetros e a distância mínima do solo de 160 milímetros. Peso da moto é 117 quilos, galera, acredito que seja já o peso em ordem de marcha, não especifica por aqui. Pneu dianteiro é o 80C em 18, na traseira 909018, freio CBS com o disco na dianteira e o tambor na traseira. O freio a disco dianteiro tem 240 milímetros, pinça com dois pistões. Nova Honda CB 125F, modelo 2021, com o ACG Starter, nova tecnologia deixando a moto mais leve. E aí, curtiu? Faria uma grande diferença essa moto por aqui no Brasil? Para a galera do ir e volta, para a faculdade, pequenos trajetos, vai ali, volta rapidinho, moto econômica, moto bem leve e com visual legal, né, de uma moto street, cara. Curti bastante, achei legal aí a CB 125F, modelo 2021, moto que é vendida pela Europa, pelos países vizinhos, mas que ainda não apareceu por aqui. Se você gostou, se você achou legal, você pode comentar aí e deixar a sua opinião. Te lembrando, aqui no canal temos vídeos todos os dias na parte da manhã, se você não quer perder nada, faz aí a tua inscrição. Antes de você ir embora, passe aqui também na descrição desse vídeo, minhas redes sociais, os grupos do canal, são vários grupos no WhatsApp, grupo no Facebook. Faça parte você também aqui dos grupos do canal Bill Motoka. Sem contar que temos ainda produtos com preços especiais na descrição desse vídeo. Eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Galera, beijo grande, beijo do Bill. Galera, beijo grande, beijo grande, beijo grande, beijo grande.